E aí, quem se me joia sempre tem novidades para você ficar bem linda e bem lindo também porque tem muita coisa para os homens também ficarem lindões tem anéis pulseiras colares e muito mais vou falar de mix de colar está super em alta né deixa eu mostrar para você olha só os coloridinhos estão super em alta assim as pedrinhas também e sabe o que é legal aqui na equipe você compra separado então cada colarzinho eles são de um tamanho então você monta o seu tem assim ó nessa cor no dourado tem o ródio branco tem o negro então você pode escolher o que você quiser você vai montar o seu porque tem muitos lugares que vende é que é uma peça única né então você não tem a opção de escolher aqui não cada um desse aqui ó é um colado diferente então você escolhe aquele que você quiser e monta o seu mix da forma que você quiser com quantos colares você quiser isso é muito legal essa é mais uma alternativa aqui da equipe semijóias que sempre tem as melhores alternativas para você com a máxima qualidade sempre com exclusividade beleza e qualidade essa equipe eles são fabricantes por isso tem o melhor preço e sempre tem tudo 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 que é novidade que a gente vê na internet que a gente fica apaixonada a gente encontra aqui na equipe nós estamos aqui em americana aqui na nossa senhora de fátima 1110 gostou vem buscar o seu